Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, Vila! Alô, comunidade! Alô, povo do samba! É isso aí! Tô de volta, hein! Coração, Vila Isabel, tamo junto sempre, sonhava já que ficasse a volta nesse momento aí. Ficamos 11 anos aqui na frente do carro de som da Vila Isabel com muita alegria, grandes carnavais, carnavais maravilhosos, campeão em 2006 e em 2013, assim também em 2004, quando foi nosso primeiro ano. De volta com muita alegria, com mais experiência, com certeza a galera vai notar aí um pouquinho de diferença, mas aí o coração feliz demais, com muita alegria, com muita vontade de levar minha comunidade a mais um título aí. Se Deus quiser que vai estar chegando aí com muita alegria, vamos lá, galera! Vamos com tudo! Vamos botar nossa bandeira aí, sempre em primeiro lugar, nossa comunidade, nossa escola. Tamo junto, a comunidade! Vamos que vamos! Espero que vocês estejam também muito felizes, assim como eu estou. Valeu! O povo do Samba é vanguarda popular, mora nos macacos e no pulé-fará, vem aqui aprender, minha vila tá legal, o moderno e o tradicional. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!